O que é isso? Os meus dentes! Eles estão lá! Que dentes? Meus dentes! Eu me lembro! Pompo, abra, Pompo! Sim, santidade, sim, santidade. O que é isso? Meus antigos dentes! Pertencem ao décimo terceiro da Laila Moon. Santidade. O oráculo me disse que se eu não sair de Yaza e não me dedicar à oração, a minha vida terá um fim breve. Por favor, então faça isso, Rinpoche. Acha que devo renunciar? Sim, excelência, eu acho. O povo está dizendo como o Retin pode dar ao Dalai Lama os seus votos se nem ele próprio os respeita. Me desculpe, Retin, Rinpoche, mas é verdade. Eu vou renunciar. Mas depois que o perigo passar, retornarei à posição de regente. Só queremos o que for melhor para a sua santidade. Ling-ri-poche? Trishang-ri-poche! Vale-me dos três tesouros. O Buda, o Dharma e o Sanga. até que eu alcance a iluminação. Taktra, onde está Hedin? Onde ele está hoje? Ele deixou-lhe essa santidade. Para onde ele foi? Um retiro, santidade. Por quanto tempo? Muitos anos. Ele renunciou. Outro tutor será nomeado. Outro tutor será nomeado.